O que eram as galáxias? O que se chamavam de nebulosas, a gente não tinha muita ideia do que eram essas nebulosas ou onde estavam essas nebulosas, até que em 1923, Hubble conseguiu metir a distância da nebulosa da Andrômeda, agora conhecida como a galáxia da Andrômeda, e ele confirmou que a nebulosa da Andrômeda era um objeto que estava fora da Via Larga. Então, muitas das nebulosas que tinham sido classificadas até esse momento foram confirmadas como outras galáxias, e dali o conceito de galáxia foi criado, podemos dizer assim. Então, o Hubble também classificou as galáxias, dependendo da sua morfologia, em galáxias elípticas, galáxias espirais, seja normais ou barradas aqui, e em galáxias irregulares. Então, a gente pode classificar todas as galáxias, principalmente nestes três tipos de galáxias. Mas, no universo, a matéria não está distribuída uniformemente, eles não estão preenchendo o espaço de forma uniforme, senão que a matéria no universo vai formando filamentos. A matéria não gosta de estar sozinha e toda a matéria está se aglomerando na estrutura do universo. E por isso, as galáxias, assim como as estrelas, formam galáxias, se aglomeram em galáxias, as galáxias também vão se aglomerar em conjuntos de galáxias. Então, dependendo do tamanho, na verdade, dependendo do número de objetos, nós vamos ter diferentes tipos de grupos de galáxias, se pode chamar assim. Nós temos pares, são duas, aqui temos um par, grupos, aglomerados e superaglomerados. Então, em tamanho a gente vai ir do mais pequeno para o maior. Então, a diferença entre um grupo e um aglomerado de galáxias, na verdade, tem um número de galáxias luminosas que esse conjunto tem. Se tem entre 3 e 50 galáxias luminosas, esse conjunto é clasificado como um grupo. E se tem mais de 50, até 300 galáxias luminosas, esse conjunto de objetos é clasificado como um aglomerado. Então, eles estão no mesmo nível, só que o grupo tem um número menor de objetos e o aglomerado tem um número maior de objetos. Então, obviamente, os grupos, como tem um número menor de objetos, vão ter um tamanho mais pequeno, entre 1 e 10 megaparsecs de diâmetro. Os aglomerados têm mais objetos, então são maiores, em volta de 10 megaparsecs de diâmetro. E a massa também está entre 10 a la 13 para os grupos e 10 a la 12 e 10 a la 15 para os aglomerados. Então, vamos ver algum exemplo. O exemplo é o grupo onde está a Via Láctea. A Via Láctea está associada gravitacionalmente a várias galáxias e elas formam um grupo. Como tem menos de 50 galáxias luminosas, é um grupo. E, de forma não muito original, se chama o grupo local. Então, o grupo local tem em volta de 50 galáxias, em total, incluindo a Via Láctea e a Galáxia de Andrómeda, que são as maiores galáxias do nosso grupo, as duas espirais. Então, tem cinco galáxias luminosas, M31 é a Galáxia de Andrómeda, a Via Láctea, M33, que é outra galáxia espiral, a Grande Nuvem de Magalhães e outra galáxia elíptica, que se chama IC10. Então, tem três espirais, a Via Láctea e Andrómeda. A Andrómeda é um pouco maior que a Via Láctea, M33, 22 galáxias elípticas, a maioria são galáxias elípticas anãs, pequenininhas, 14 galáxias irregulares, entre elas a pequena e a Grande Nuvem de Magalhães, e em total, tem em volta de 5 por 10 a 12 masas solares, em total. Então, aqui temos um desenho da distribuição das galáxias no grupo local. Então, aqui temos a galáxia de Andrómeda, M33 está aqui, perche de Andrómeda, e aqui temos a Via Láctea. Então, como a Via Láctea e a galáxia de Andrómeda são as galáxias de maior tamanho, de maior massa, vocês podem ver que o resto das galáxias, na verdade, se aglomera em volta das galáxias maiores, justamente atraídas pela força gravitacional desse objeto. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Então, aqui temos as galáxias satélite, podemos dizer, da Via Láctea, e o mesmo acontece com a galáxia de Andrómeda. Então, aqui temos a pequena e a Grande Nuvem de Magalhães, deste lado, e outras galáxias por aqui. Temos outros grupos que estão perto do grupo local. O grupo do Sculptor, que tem seis objetos e está a quase dois megaparsecs de distância de nós. E o grupo M81, que tem oito objetos. Vocês podem ver que os grupos têm maiormente galáxias espirais. E o grupo M81 está um pouco mais longe, a uns três megaparsecs de distância de nós. Então, é outro exemplo de grupos de galáxias. Então, aqui temos a vizinhança do grupo local. Agora já estamos indo a grupos de galáxias. Estamos indo a uma escala maior que a escala das galáxias. Então, aqui está o grupo local. Aqui está o grupo do Sculptor. Aqui está o M81 e depois temos várias outras coisas. Aqui já temos outro grupo e por aqui já estamos tendo aglomerados de galáxias. Então, vamos falar um pouquinho mais desses aglomerados. Um deles é o aglomerado da Hydra. Então, é uma imagem do telescópio da Austrália, do Observatório da Austrália. Depois, isto é uma estrela, isto também é uma estrela, mas o resto dos objetos são partes do aglomerado da Hydra. Então, ele é um aglomerado. Então, temos um monte de galáxias brilhantes, volta de 157 galáxias brilhantes. Se encontra na constelação da Hydra, obviamente. E está a 158 milhões de anos-luz de nós. Então, está bem, bem, bem longe. Outro aglomerado mais conhecido e mais estudado também é o aglomerado da Virgem, que tem estas duas galáxias junto com esta e esta parece uma carinha. Os olhos, a nariz e a boca. Então, se usa muito nas apresentações. Mas a parte mais importante do aglomerado da Virgem é que ele é tão grande, tem tanta massa que consegue atrair gravitacionalmente o grupo local. Então, o grupo local está, neste momento, está semejando, está indo ao encontro do aglomerado da Virgem. Então, ele contém três galáxias elípticas gigantes, M87, M86 e M84. M87 foi a galáxia que teve seu buraco negro central fotografado em abril de 2019. Todo o grupo tem um tamanho angular de 5 graus, isso é 6 megaparsecs de diâmetro e está a uma distância de 18 megaparsecs de nós. Então, aqui temos a imagem um pouquinho maior. Em total, tem em volta de 2.500 galáxias. A maioria delas são galáxias anás elípticas. Lembrem que as galáxias anás elípticas são as galáxias mais comuns do universo. E, de novo, M87 tem um buraco negro central de um bilhão de massas solares. E tem um chato também que não aparece nesta imagem, mas também foi bem, muito bem estudado. O aglomerado de Coma também é outro aglomerado muito bem estudado. É um aglomerado muito rico em galáxias, tem muitas, muitas galáxias. Também tem em volta de 6 megaparsecs de diâmetro e se encontra uma distância de 100 megaparsecs de nós. Então, de novo, este aglomerado é muito rico, tem muitas galáxias, da ordem de milhares de galáxias. Então, esta é uma imagem do aglomerado. Vocês podem ver que a maioria dos pontos são mais amarelinhos. Isso significa que tem muita galáxia elíptica. Uma coisa bem interessante sobre o aglomerado de Coma é que foi descoberto no meio intergaláctico um gás que está preenchendo todo este meio onde não tem galáxias. Este gás está muito, muito quente e, por isso, a gente só consegue ver ele em imagens de raios X. Então, isto é no óptico e isto é raios X. Lembre-se, quanto maior a temperatura, maior a frequência. Então, temos que ir a frequências maiores, neste caso, o raios X. Este gás tem uma temperatura média de 10 milhões de K, aproximadamente, mas a densidade do gás é muito baixa. Tem uma partícula por quilômetro cúbico. Mas isto é um aglomerado de galáxias que tem 6 megaparsecs de tamanho. Então, se a gente soma toda essa massa, mesmo tendo uma densidade baixa, isso dá um número considerável. Ok. Então, a massa dos aglomerados, assim como calculamos a massa das galáxias, a gente pode calcular contando o número de estrelas. Então, por exemplo, isto é um aglomerado de Abel, esta é uma imagem do telescópio espacial Hubble. Como os aglomerados têm uma forma mais redondinha, então, se teria uma mesma forma que uma galáxia elíptica. Então, a gente pode utilizar a mesma técnica que utilizamos para medir a massa das galáxias elípticas, para medir a massa dos aglomerados. Então, o que temos que fazer é medir as velocidades das galáxias. Antes, as partículas que formavam nosso gás eram as estrelas, agora as partículas que formavam nosso gás vão ser as galáxias. Então, a gente pode medir as velocidades da galáxia que vai para lá, da galáxia que vai para lá, etc., etc. E a partir dessa velocidade podemos estimar a massa do aglomerado. O problema foi que quando as pessoas fizeram isso, se deram conta que as galáxias têm velocidades muito altas. E se a galáxia tem velocidade muito alta, significa que está perto da velocidade de escape do aglomerado. Então, se eu calculo a massa do aglomerado considerando só a massa luminosa, a massa da matéria luminosa, mesmo incluindo o gás quente que pode aparecer, essa massa estava muito pequena e a velocidade de escape estava muito baixa. Então, se eu só considero a massa luminosa, isso significa que as galáxias deveriam estar fugindo do aglomerado, não ficando todas juntinhas, formando essa estrutura. Então, isso significa que a grande maioria, grande parte da massa do aglomerado, não está na matéria luminosa, senão que está em forma de matéria escura. Então, nos aglomerados de galáxias, a porcentagem de matéria escura é cem ou mil vezes a quantidade de matéria luminosa. Então, basicamente, toda a massa do aglomerado é matéria escura, em forma de matéria escura. Mas a matéria escura é escura e não emite radiação eléctromagnética. Então, como podemos medir a quantidade de matéria escura? Como podemos estimar a massa da matéria escura? Bom, a matéria escura não emite radiação eléctromagnética, mas ela é matéria, o que significa que vai interagir gravitacionalmente com outros objetos que têm matéria, em particular as outras galáxias. Então, a gente pode estimar a massa total do aglomerado com matéria escura, inclusive, utilizando a técnica de lentes gravitacionais. Então, a matéria no espaciotempo deforma o tecido do espaciotempo e isso funciona com uma lente. Do mesmo jeito que a gente, nos óculos, deforma o cristal para ter uma correção, vamos dizer assim, da visão, isso nós temos os... Podemos falar também de espelhos, os espelhos côncavos, os espelhos convexos, isso vai deformando a imagem. Então, o que é isso que a lente gravitacional faz? Ela deforma o espaciotempo, o que significa que tudo o que está atrás dela vai estar deformado. É como ver o que está atrás do aglomerado de galáxias através de uma lente dos óculos de alguém que não é você. Quando a gente bota os óculos de outra pessoa, vê a imagem toda distorcida. Bom, isso é justamente o que uma lente gravitacional faz. E o nível de deformação dos objetos que estão atrás da lente gravitacional está proporcional à massa do objeto que está deformando o espaciotempo. Então, se eu tenho um aglomerado de galáxias aqui deformando o espaciotempo, a deformação da imagem que está atrás vai me dar uma ideia de quanta massa esta coisa tem. Então, esta é a técnica de lentes gravitacionais. A gente tem lentes gravitacionais não só com aglomerados de galáxias, mas também com galáxias como estrelas, o Sol, os planetas, tudo o que tem massa deforma o espaciotempo. Quanto maior a massa, maior a deformação. Então, por exemplo, aqui temos um desenho, nós temos esta galáxia aqui e nós temos um satélite que consegue observar essa galáxia. Então, aqui temos a estrela real, a luz da galáxia, podemos pensar que está muito longe, ela vai para lá, vai para lá, vai para lá, etc, etc. Então, se a galáxia não estivesse ali no meio, a luz desta galáxia que está mais longe passaria retinho para o satélite. mas esta galáxia está fazendo como um buraco, assim, no espaciotempo, então a luz não pode ir recto, ela vai passar pelas bordas da galáxia, ela vai ser, vai ser, desviada pela lente gravitacional da galáxia. Então, se eu olho desde aqui, a estrela, a galáxia, desculpa, fica como se ela estivesse por aqui. Então, se a luz passa recto, eu vou voltando pelo raio de luz e chego na posição da galáxia real. Agora, se a luz faz isto, então, parece como que o raio de luz veio desta posição. e algumas vezes tem duas imagens, outras vezes tem quatro imagens, etc. A lente gravitacional pode ser bem, bem complexa. Então, aqui temos um vídeo, se vocês querem saber um pouquinho mais, de como acontece esse desvio da luz devido a uma lente gravitacional. Então, aqui temos de novo a imagem do aglomerado da Bell, e se vocês olham com detalhes, nós temos alguns arcos, aqui, este, aqui, tem outro, assim, vocês podem ver que tenho umas linhas, aqui, 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 essas não são linhas, não são nubes de gás, são galáxias que estão atrás da lente gravitacional formada pelo aglomerado e que estão distorcidas. Então, em lugar de ser, por exemplo, se isto fosse uma galáxia espiral, em lugar de ficar redondinha, assim, elíptica, com uma galáxia espiral aqui, ela fica esticada justamente pela deformação da lente gravitacional. Então, se vocês olham, nós temos como uma circunferência, aqui, de galáxias deformadas. Então, metindo a deformação dessas galáxias, desses arcos, como se chama, se pode estimar a massa do aglomerado da Bell que está ali na frente. Então, assim funciona a técnica das lentes gravitacionais. É bem complexo, mas, por agora, é a forma mais eficiente de medir a massa total dos aglomerados, matéria luminosa mais matéria escura. Então, aqui temos outra simulação, então, aqui temos estrela, observador, neste caso, em lugar de ter duas imagens, vamos ter esta cruz, aqui, de cinco imagens não reais. Então, agora, vamos passar ao último objeto que vamos estudar. Nós temos os grupos, os aglomerados que estão no mesmo nível e esses grupos aglomerados agora vão se juntar numa estrutura maior que se chama de superaglomerados. Então, de novo, a matéria não gosta de estar sozinha, a matéria sempre fica toda junta. então, nós temos as estrelas que formam galáxias, as galáxias que vão formar grupos ou aglomerados e esses grupos aglomerados vão se juntar para formar superaglomerados de galáxias. Então, esses superaglomerados são bem grandes, 50 megaparsecs, masas entre 10 a 15 e 10 a 16 masas solares e essas são as maiores estruturas do universo. Estas estruturas, estas grandes estruturas são os que vão formar os filamentos do universo a grande escala. Então, aqui temos o superaglomerado local, nós temos o grupo local, nosso grupo local forma parte do superaglomerado local, isso é um mapa que está distribuído dos aglomerados e dos grupos em nosso superaglomerado local que tem em volta de 30 megaparsecs de tamanho e só 5% de todo este volume na verdade está ocupado por galáxias, está ocupado por matéria luminosa. Então, em geral, os superaglomerados tem um monte de buracos onde não encontramos matéria luminosa ali. Por isso, a gente fala que a estrutura destas coisas é uma estrutura de filamentos, como se fosse uma esponja. Aqui temos outra imagem da distribuição do superaglomerado local, o centro estaria no aglomerado da Virgem, que é justamente o aglomerado que está atraindo gravitacionalmente nosso grupo local. E, a partir da, estudando a distribuição dos superaglomerados no universo a grande escala, a gente pode fazer um mapa do universo observável. Nosso universo observável tem em volta de 13,8 bilhões de anos, luz, de tamanho, de raio, podemos dizer, e esta seria uma simulação da estrutura grande escala do nosso universo. Todos esses filamentos estão formados por superaglomerados, são cadeias de superaglomerados que eles estão conectados uns com os outros. Temos grandes bolhas onde não tem matéria luminosa, onde não tem galáxias e, olhando este mapa, na verdade, não olhando o mapa, mas olhando os resultados da simulação que deu lugar a esse mapa, vemos que só 10% do universo observável e do volume do universo observável está ocupado por matéria, por matéria luminosa. O resto, ou outro 90%, são bolhas onde, em princípio, não tem nada, tem vácuo. Por isso, temos estas estruturas em forma de filamentos. A gente vai falar um pouco mais da estrutura grande escala nas aulas de cosmologia. Então, a maior estrutura conhecida no universo é esta estrutura que está aqui que se chama a grande parede. Então, cada pontinho que está aqui é uma superestrutura, um aglomerado, um superaglomerado. Cada pontinho que está aqui. Então, nós temos este mapa, o disco da Via Láctea estaria aqui. O disco da Via Láctea tem muita poeira, então, é bem difícil ver através do disco, por isso, não temos muita informação desta região, mas sim, temos muita informação da região perpendicular ao disco da galáxia. Então, se vocês olham, por que se chama grande parede? Se chama grande parede porque parece uma parede, uma coisa bem fininha, comprida e, em princípio, bem alta. 150 megaparsecs de comprimento, 60 megaparsecs de altura, mas são 5 megaparsecs de espessura. Então, uma coisa fininha. E, aqui, temos uma linha indicando a grande parede, mas a gente pode seguir uma coisa assim. Aqui, temos esta estrutura, que, em princípio, poderia continuar por aqui, mas a gente não sabe e se conecta com isto que está aqui. Então, aqui temos uma superestrutura formada por muitas, muitas, muitas galáxias que estaria em volta da Via Láctea ou, desde a perspectiva da Via Láctea. Então, esta é a maior estrutura observada até agora, pelo menos. Então, aqui temos um mapa do universo local, de novo, a Via Láctea no centro e temos muitas, muita informação aqui. então, vou deixar esta imagem só para como ilustração. E, considerando que a matéria sempre está junta, considerando que a matéria sempre está, não se dispersa, mas que forma estas grandes estruturas de aglomerados e superaglomerados, a gente pode pensar na interação de galáxias. Sim? Então, as galáxias, a separação entre as galáxias, quando a gente compara a separação entre uma galáxia e a outra, com o tamanho da galáxia, a gente vê que isso é bem próximo. Sim? Por exemplo, a Via Láctea tem um tamanho de 100 mil anos-luz e a galáxia, as nubes de Magalhães, por exemplo, estão a mais distâncias de 200 mil anos-luz. Então, na verdade, vemos que é mais ou menos a mesma ordem de grandeza ou uma ordem de grandeza a mais. Isso significa que as galáxias estão muito próximas umas das outras e que as interações entre as galáxias são muito, muito, muito frecuentes. Então, a gente tem aqui um mosaico de galáxias interagindo. Estas são todas as imagens do telescópio espacial Hubble. Então, aqui temos duas galáxias, uma assim e a outra assim, colichindo. Aqui já isto não tem forma de nada porque estão todas misturadas. E vocês podem ver que temos um monte de formas diferentes, que essas interações podem deformar muito a estrutura de uma galáxia uma vez que essa interação começa. Então, um exemplo bem bonitinho, vamos dizer assim, são estas duas galáxias espirais que estão indo, estão colichindo assim, os dois discos. A galáxia pequena tem o tamanho da Via Láctea, esta tem o tamanho da Via Láctea, então esta é uma galáxia espiral bem, bem maior. E este objeto se chama NGC 2207. é um nome que aparece em um catálogo. Outra um pouco mais conhecida são as galáxias da Antena, que são duas galáxias, eram duas galáxias, na verdade, uma por aqui, a outra por aqui, e elas colichiram e agora estão se funcionando. Então, aqui temos todas estas regiões mais vermelinhas, que tem um monte de gás, estão formando estrelas, então o colisão de galáxias o que faz é comprimir toda essa poeira e começam a se formar estrelas muito, muito rápido, um monte de estrelas muito rápido. Aqui temos outro tipo de interações, aqui esta é uma galáxia que passou e tirou parte, então aqui temos uma cauda de matéria que está indo para lá, e esta galáxia que se chama a Roda da Carroça, o que aconteceu é que teve, era uma galáxia espiral, podemos dizer, e o que aconteceu foi que outra galáxia mais pequenininha veio assim e atravessou ela, e isso fez, perturbou a galáxia e fez com que se forme este anel que está aqui. Do mesmo jeito que uma bala bate contra a madeira, a gente calcula isso, em qualquer cadeira de física 1, uma coisa similar aconteceu com esta galáxia que se chama Roda da Carroça. Então, principalmente, nós temos dois tipos de galáxias e esses tipos de galáxias, desculpa, tipos de interações de galáxias e, basicamente, a diferença entre um e outro é o tamanho relativo dos objetos que estão interagindo. Então, se nós temos duas galáxias que têm mais ou menos o mesmo tamanho, como neste caso aqui, o que vamos ter no final de interação é uma fusão. As duas galáxias vão se funtir num objeto só e o mais provável é que a forma das galáxias se perca completamente e formem um objeto completamente diferente, possivelmente, uma galáxia elíptica. Por outro lado, se temos um objeto, uma galáxia muito grande e outra mais pequenininha, como esta, muito pequenininha, o que vai acontecer é que a força de maré da galáxia maior vai quebrar, vai desmanchar a galáxia mais pequenininha e essa galáxia mais pequenininha vai ser almorzada pela galáxia maior. Então, a matéria vai ser acretada de algum jeito na galáxia maior. Então, a estrutura da galáxia maior não vai mudar consideravelmente, mas a galáxia pequenininha vai ser completamente destruída em alguns milhões, bilhões de anos. Então, nesse caso, o mecanismo se chama de canibalismo porque, em certa forma, a galáxia maior está comendo a galáxia mais pequenininha, está desmanchando ela e incluindo ela dentro da sua estrutura. Então, se vocês querem ver alguns fichos sobre colisóis de galáxias, sobre simulações de interação de galáxias, que tem vários, principalmente, gostaria que vocês olhem este que está aqui, que se colisou entre a vía láxia e a galáxia de Andrômeda. Então, a galáxia, a vía láxia está assim, a galáxia de Andrômeda está num ângulo mais ou menos assim e elas estão se aproximando. Neste momento, a galáxia de Andrômeda está se aproximando à vía láxia e, eventualmente, aqui, vários milhões de anos, eventualmente, elas vão colisir, e como as duas galáxias têm tamanhos similares, o que vai acontecer, na verdade, vai ser uma fusão. Então, como resultado dessa interação entre a galáxia de Andrômeda e a vía láxia, é muito provável que se forme uma galáxia elíptica e, justamente, isso é o que a simulação está mostrando. dessa colisão vai se formar uma galáxia elíptica. Com isso, terminamos com a aula de hoje. Andrômeda